Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver a pior Nice Girl de todas Do Luba Eu não cheguei, eu não lembro Minha garrafa caiu Eu não me lembro se Eu cheguei a ver Algum vídeo de Nice Girls do Luba Ou Nice Boys, tanto faz Enfim, desses Nice assim, eu não lembro se eu vi Então vamos dar uma olhada aqui O que essa Nice Girls fez dessa vez Calvos aos 20 Sério? Sério? É que a Manual está patrocinando todo mundo Já patrocinou o mídia Simples, rápido, fácil Sem você precisar sair de casa Os caras que fazem tratamento para calvície Pagaram para o Luba fazer publi O que será que eles querem dizer com isso? Bom minha querida, eles querem dizer que Os produtos custam a partir de 25 reais o mês E chegam com frete grátis Na sua casa E ainda Eu vou colocar calvo mais pra frente Eu tenho gente da família que já está meio calvo já Então provavelmente sim Ótimo, ok Muito obrigado Inclusive Mas Não pense que o tratamento é só para quem tem a careca mais reluzente que a Lua Ok Tanto para tratamentos mais iniciais Ou mais avançados para todos os homens Uba A qualidade da imagem desse vídeo está muito boa Consigo enxergar todas as suas rugas E contar os pelos do seu nariz Continua assim porque está muito top Mas o que você consegue ver também são Cabelos saudáveis graças aos produtos que a Manual me mandou Lembrando que você entra no site Esse que está aqui na tela, link na descrição também Preenche um questionário sobre o seu histórico médico E aí essas informações vão para o médico especialista Que vai analisar as informações E recomendar um tratamento específico para o seu caso E aí você compra um plano especial para você Mas pode ser um... Uma parada tipo Flutter e VerkTnager E não esqueçam Cupom de 40% Cupom LubaTV Primeira compra 40% de desconto Link na descrição Quanto que é 40% de... De 25%? Olá Olá Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit Onde navegamos pelos meus subreddits favoritos Você já saiu com uma garota Mas percebam... É claro que vocês não saíram com uma garota Vocês estão me assistindo Todo mundo vai morrer sozinho Mas imagina que você saiu com alguém Uma moça E de repente Não teve química Não teve aquele brilho E você carinhosamente diz a ela Olha Acho que não vamos dar certo Como assim a gente não vai dar certo? Como assim a gente não vai dar certo? Gay Ou outras respostas do tipo Sim Estamos lidando com uma Nice girl Aquela que não sabe lidar muito bem com rejeição Aquela que vai dizer Será a melhor coisa que aconteceu na sua vida Sendo a pior Enfim Vocês conhecem Muito bem Fala da vinheta Vamos lá Inclusive todos tirados do Red.com Barra R Barra Nice girls Ok vamos lá Tudo bem comigo e você? Tudo certo Certo? Olha Eu não queria que ficasse um climão Eu me diverti e tudo mais Mas não tenho certeza se nós vamos dar certo Eu estou procurando por algo Para longo prazo Só um momentinho Deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera aqui Só dando um pequeno zoom Porque eu acho que eu estava muito longe da câmera Vamos nessa Ok ele quer um relacionamento mais sério Mais duradouro Longo Sim Que fofo Você achou que eu iria em outro encontro com você? Só hoje Provavelmente eu recebi 10 DMs Inclusive de verificados Você é tipo um cara nota 6 Caralho Eu nem sei como responder isso Mas ok Ok Você tem tantas opções assim? Por que você está brava? Hum Você é narcisista E está bem na cara Aliás Para de me mandar mensagem Ok eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4 5 mensagens dele E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 mensagens suas Ou seja Pare você Chata Chata Guria chata Vamos para o próximo Estou no sétimo episódio de Community Completamente apaixonada Não sei porque eu não comecei a assistir antes Ok Papo sobre séries Ok Respeito Muito bom né Qual o seu personagem favorito? Acho que o Troy Sim Sim o Troy e Abed São facilmente meus favoritos Donald Glover É ótimo em tudo que ele faz Essa conversa vai chegar em um lugar Que eu já estou entediado Eles são muito fofos mesmo Eu não sei se você é um cara de Star Wars Mas ele foi ótimo no filme de Han Solo Que é um filme terrível Eu concordo com ela Uhum Aham Ele fez o Lando E por algum motivo O motivo fizeram ele ter um fetiche por robô Ah e ele é rapper também O que tem a ver? Eu estou quase morrendo de tédio Você quase esqueceu que ele foi o Simba No remake do Rei Leão Cadê a Nice Girl nesse ponto? Ok Bem agora que tiramos o MDB dele do caminho Eu estou pensando se vai ter mais algo nessa conversa Que você vai fazer mansplaining comigo Que? Hã? Pera o que? Que? Desculpe se estou sendo direta Mas se essa quarentena me ensinou algo Foi que eu não quero estar rodeado por caras Que acham que sabem mais do que eu Em coisas típicas de homens Opa Falei isso em voz alta Do que ela está falando? Eles só estão conversando Eu acho que é por causa Do fato de ele ter falado Tipo assim Ah sim Nossa Eu gostei muito do Troy Aí ele fala Ah sim Nossa o Troy E o Abed também Foram personagens incríveis Aí fala assim Ah mas tem o filme do Star Wars Ah sim O filme do Star Wars Que tem isso aqui também Cara muito interessante Mas tipo O cara não está sendo O cara não está sendo chato Aliás A conversa está sendo chata O cara não está sendo chato Nesse ponto O cara só está Continuando a conversa Inclusive Ela que está sendo chata Nesse ponto Porque ele tenta Continuar a conversa Ele fala Ah sim Mas e essa outra coisa aqui O cara tenta Continuar a conversa Ela muda o assunto Caramba Como O que eu fiz de Mansplain A você Você Ou seja Automaticamente irritou Essa mulher A carreira do Donald Glover Principalmente Ah não Eu estava comentando O quão estranho Eles fizeram O personagem dele E falei que Era rapper Da mesma forma Que você falou Que ele estava No filme do Han Solo Veio que foi uma conclusão Precipitada Mas me parece Que essa mensagem Já estava Carregada e pronta Para ser enviada No primeiro sinal De Mansplaining Né Ok eu acho Que ele teve um ótimo Cake da situação Não surgiu disso aí Agora Foi muito do nada Foi muito do nada Não Essa mensagem Foi escrita Totalmente Para você Bebê Não Não foi isso Que ele Ok É Acho que já deu O que tinha que dar Que acabou a sorte E ela mandou ainda Uma carinha de triste Minha filha Toda essa operação É culpa sua Acabou a conversa Eu fiquei irritado Não ficou irritado Não é possível Nossa Que chata Caralho Ok Babaca Para de dar match em mim Ué Você cometeu um grande erro Por não me querer Porque eu sou muito legal E uma boa garota Tá E provavelmente bem melhor Que essas garotas Que você tem conversado E eu também tenho mais amigos No Instagram E falo com vários caras gostosos Eu não entendo essas pessoas Porque elas pegam a pá Compram o terreno Cavam sozinhas Se jogam E se enterram Do que que ela tá falando Para de dar match em mim Você deu match também Você tem que Você tem que dar like Para a pessoa dar like E vocês derem um match Tá Pelo que eu entendi O contexto poderia ser Trocado Porque Se não me engano Eu nunca usei Tinder Se não me engano É Isso poderia ser Interpretado Como o cara Tá procurando ela E tal E ela deu match Com o cara Para poder falar Isso para ele E tal Agora Quando ela fala Para de dar match em mim O que dá a entender É que ela deu Um like no cara E o cara só Deu um like também E aí deu match O que deu a entender É que ela foi atrás do cara Tem que ter uma mensagem De contexto aqui Deram match e conversaram Por uma semana Ela era meio negativa Então ele deixou claro Que não estava mais interessado Agora deram match novamente Porque ele não reconheceu Ela nas fotos novas Tá então realmente foi ele Que deu match primeiro Como ousas Me deletar Rainha do universo E não me dar a chance De responder Eu tava na merda Mas sou uma pessoa legal Duas vezes ela já disse Que é uma pessoa legal As provas disso não temos Quando me sinto bem E falo bastante Quando conheço alguém Mas como não te conheço Eu não falei muito Então não reclama De pegar vagabundas Que sempre vão te trair Depois de ajeitar Uma garota legal Três vezes Três vezes A gente nem precisa concluir Que ela é uma nice girl Ela tá dizendo Que é uma nice girl Eu gostei da resposta do cara Eita Ok pronto Você teve a sua resposta Meu Jesus amado O que que tá acontecendo O cara tá conversando Com a cunhada dele agora Vamos lá Casos de família Direto de Luba TV Obrigada por consertar Meus óculos Fico muito agradecida E claro que gosto de você Você é meu irmão agora Eu só gosto de te dar trabalho Às vezes Vou tentar ser mais legal Vamos ver se vai dar certo Eu estou te arrumando Para uma amiga minha Eu não faria isso Se não gostasse de você Eu não quero ir Num encontro de casal E por favor Não tente me arrumar Para ninguém E não dê meu telefone Para estranho Sem minha permissão Como você fez com essa garota Nossa eu ia ficar muito puto Eu ia ficar tão puto Eu ia ficar tão puto Eu ia ficar tão puto Não passa Não passa telefone Sem permissão Isso não se faz É uma coisa muito pessoal Sabe Chega Chega Obrigado Tenha uma boa noite Ok ele foi Assertivo eu diria Peirou um pouquinho A ser grosso Na minha opinião Mas Pela mensagem dele Me parece que não é a primeira vez Que eles tem um desentendimento E que ela Não sei Não sei Talvez esteja lendo demais Aqui Nas entrelinhas Mas vamos lá Ok 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 Direi que ela foi assertiva também Mas Eu odeio que passe em número Sem permissão Odeio Odeio Isso é um dos maiores crimes Contra qualquer pessoa que existe Sabe Eu sempre te achei Imensamente atrativo Fisicamente Eu me perdi Pera aí Isso é um dos maiores crimes Contra qualquer pessoa que existe Sabe Eu sempre te achei Imensamente atrativo Fisicamente Palavras estranhas Pra dizer que achou Uma pessoa bonita né Mas sua deficiência Faz você ser Metade homem pra mim Não sei se isso Soa grosseiro Sim Quando você não sabe Se algo soa grosseiro Imagine alguém Falando a mesma coisa Pra você Se você sentiu Que soa grosseiro Provavelmente é grosseiro Mas isso não funciona Com sociopatas Você pesa quase 110 quilos É como se você fosse Duas mulheres e meia Pra mim Não sei se isso Soa grosseiro Ela vai xingar ele Quer ver Ela vai xingar ele Aplique água Na região queimada Vem cá Eu tô curioso Sua deficiência Faz você ser Metade homem pra mim Ah Já sei Eita Falando de altura É Eu não sei se aqui É tão comum isso Mas lá fora É muito comum No Tinder Por aí Você diz porque Eu acompanho o Reddit Do Tinder Por algum motivo É legal ver as conversas De vez em quando Mas tipo É muito comum Lá fora As meninas Tipo falarem Ah Você é baixinho Então eu não te quero Porque você é baixinho Eu quero um cara alto E tal Aí de vez em quando Eles mandam essa Esse negócio aí Ah Você é baixinho E tal E você fala Mas você é gorda Aí ela vai lá E xinga o cara E tal Porque Porque gordofobia E tal Assim Mas Pô Ela pode xingar Mas não pode Que tipo de coisa É essa Pra você dizer pra uma pessoa Você é a maior Cusão Filha da puta Que eu já conheci Ué Ué Fome gerado Quem fala o que não deve Escuta o que não quer Ei Como você está Tudo bem E você Bem Que bom Como está indo a vida Conversa boa Interessante Dá pra sentir a química Dos dois Melhor Fico feliz Sim Graças a você Eu tô bem melhor Tá Você merece mais Fico feliz que possa Ter te ajudado com isso Com o que gente Preciso de contexto É porque agora Eu sei que eu sou bem melhor Que isso Você não me merece Nem um pouco Hã Sou muita areia Pro seu caminhãozinho Tá Respostas da quinta série Mas bem Tem que ir Muitas pessoas para ver Mas obrigada de verdade Ela não tem ninguém para ver Ok Sem problemas Bem Eu tô tranquilo também Estou namorando Toma ali Pronto Nossa agora ela vira do avesso Eu sei Que bom Nós vamos ver quanto tempo vai durar Hum Você acha? Eu não sei Mas eu acho Que ela ficou um pouco Mordida Que ele está namorando Acho que vai durar Um tempo Você acha? Eu não sei Cara Ele só tá entregando Ele já entregou a pá Entregou o caixão Bom Bom Percebi que não preciso De ninguém Para ser feliz Todos os homens Me machucaram Você foi o último deles Então obrigada Viu bebê Ei Não é porque uma rosa Espetou o seu dedo Que todas Vocês entenderam De boas Bem até demais Acabou a conversa Ok Eu gosto sim Eu gosto Eu gosto Quando a pessoa Se sente segura Se sente para dizer Não, não Eu tô bem Eu tô bem Não preciso nem te responder Se eu com bem eu estou Você realmente me achou Hein? KKKK Você parece querido e gentil Quem é você? Ah, Carlos Você apareceu para mim Como pessoas que talvez Você conheça Desculpa se te incomodei Eu odeio Eu odeio essa frase Eu odeio essa frase Desculpa incomodar Mas Não Não fale desculpe O incômodo Desculpe Te incomodar Sabe por quê? Porque você não se Você não tá arrependida De incomodar Se você sentisse Remorso Por incomodar uma pessoa Você não começaria falando Desculpa incomodar Mas Significa que você não se importa De incomodar essa pessoa Para de ser hipócrita Desculpa Calma Pequeno desabafo Mas enfim Tá Tem problema Desculpa Esqueça aqui minha mensagem Até mais Tudo bem Só que é meio estranho Mas tudo de bom pra você Ele claramente não tá afim Não tá interessado Você poderia ter pego Essa dica E seguido o seu dia Mas não Você quer se humilhar Tudo bem Todos nós já fizemos isso Em algum momento da vida Nós temos amigos em comum Da igreja Não É o que que falou? Seguido o seu dia Mas não Você quer se humilhar Tudo bem Todos nós já fizemos isso Em algum momento da vida Nós temos amigos em comum Da igreja Eu recebo mensagem Das pessoas da igreja Toda hora Irrelevante Mas beleza Eu não conheço Nem 10 pessoas da minha igreja Eu adoro isso Não tenho interesse em você Logo sou snob Aparentemente Pelo menos agora Eu sei que se eu encontrar Você na igreja Eu não devo dar oi Não foi isso que disse Desculpa Já que isso é proibido Por favor não me incomode Meu Deus É o cara mais Chad que eu já vi Na minha vida É saindo É saindo É saindo pra igreja Ok É foto de um stories Beleza Esse fim de semana Eu tive uma grande revelação Eu estava obcecada Por esse cara Nem ideia Por que Eu percebi que era Porque ele foi o primeiro Cara que se recusou A sair comigo Peraí Que eu me perdi um pouquinho Tá Estava obcecada Por esse cara Secada por esse cara Nem ideia Por que Eu percebi que era Porque ele foi o primeiro Cara que se recusou A sair comigo Ah Meninas Se livrem do seu ego O pinto pequeno deles Não vale a pena Dá pra ver que você Realmente se livrou Ela tá tão livre Que ela até fez um stories Pra dizer o quão livre Ela está do seu ego Tem nem como se livrar do ego As pessoas sabem O que é ego Livre-se do seu ego Não tem como Faz parte de você O negócio Não é assim que funciona Livre-se do seu inconsciente Não tem como Oi É a Carls Oi Sim quem é Só queria ter certeza É a Farls Namorada do Barls Sim sou eu Ok Bem então Provavelmente você Ouviu muito sobre mim Sou a Zarls Espero que você não me odeie Por ter destruído O coração do Barls Naquele tempo Tá muito estranho Esse negócio com os nomes É a ex Da atual dela Isso a gente já pode Presumir Quase 100% De certeza Ah oi Pera É a ex Da atual dela É a ex Ou eu Ok Bem então Provavelmente você Ouviu muito sobre mim Tá ela chegou Tá Eu sou a Z Espero que você não me odeie Por ter destruído O coração do B Zarls Espero que você não me odeie Por ter destruído O coração do Barls Tá é a ex Do B A Z É a ex do B Caraca eu vou tent Tô tentando entender Essa história Isso naquele tempo Ah tá Ok É a ex Da atual dela Isso a gente já pode Presumir Quase 100% De certeza Essa frase ficou confusa Tá aí Tá aí A atual dele A ex Do A Z Que é a ex do B Mandou mensagem pra Zarls Eu já esqueci os nomes Mandou mensagem pra Eu vou fingir que é a Farms Então vai ser a F A Z A Z A Z Mandou mensagem pra F Que a F É a atual do B E a Z É a ex do B Não se preocupe Sobre seu relacionamento Com o Barls Todos nós temos Nossos corações quebrados Em alguma fase da vida Ele não guarda rancor Isso aconteceu há muito tempo Assim ó Você dá uma resposta dessa Uma resposta Terapeutizada dessa Eu diria Não tem como você Não irritar uma pessoa Que tá claramente mordida Que vocês estão namorando Ah tá bom Claramente ele tem vergonha De te contar Isso é a cara dele Quando eu terminei Ele ficou arrasado E de verdade Eu não sabia se ele ia conseguir Se recuperar Olhem eu Como eu fico Orgulhosa De acabar Com uma pessoa Eu sou muito foda Sabe Terminei com ele E ele quase morreu Claramente Um motivo pra eu me orgulhar Cala a boca Uma orgulha chata Insuportável Deve tapar o umbigo em festa E também Não sei se você sabia disso Porque ele tem muita vergonha Uhum Mas ele toma antidepressivas E provavelmente tá tomando ainda mais Desde que eu terminei com ele Nossa senhora Você tem um lugar reservado No inferno O diabo vai levantar Vai dar a cadeira pra você De tão chata Insuportável Que você é O diabo vai ganhar um lugar no céu Por ter que aguentar você Nós não falamos Muito sobre nossos ex Mas tenho certeza Que ele vai se abrir Sobre isso eventualmente Sim quando ele estiver pronto Ok E se ele quiser Ele não é obrigado a falar O que que você tem a ver Eu sei que ele toma antidepressivos Eu tomo também Isso não tem problema algum Mas eu tenho certeza Que ele não vai gostar De você estar divulgando Informações médicas dele Cara Zona Zona O que que tem Que tomar antidepressivo Eu também tomo Se você tem algum problema Psiquiátrico Se alguma coisa está desregulada Eu tenho um vídeo inclusive Chamado O que é depressão Esse nome do vídeo eu esqueci O Theo coloca aqui Porque eu queria desmistificar Esse negócio Há três anos atrás Desmistificar essa Pseudo informação De que antidepressivo É um tabu Ou que é uma coisa Se você está triste Basta ficar feliz Ou coisas do tipo Existe um processo químico Que acontece no seu corpo Que muitas vezes Você precisa de ajuda De medicamento E é por causa Dessa escória De guria insuportável Que as pessoas Têm esse preconceito Com pessoas que tomam antidepressivo Ou até com o próprio antidepressivo Com a própria psiquiatria E por aí vai Chata Agora faz Eu estou irritado Até de fazer a voz dela É, agora faz muito mais sentido Vocês estarem juntos Sabia Pessoas terapeutizadas Ok Pessoas que buscam ajuda Pessoas que se ajudam Completamente diferente de você Será que nesse vídeo Eu achei que era Porque vocês dois são judeus Meu Deus do céu Só piora Mas então Você é depressiva também Nossa Você está bem Eu não consigo imaginar Duas pessoas depressivas Se divertindo juntos Sim, ele está bem Desde que ele terminou com você Eu e o Pauls Costumávamos nos divertir muito Porque eu conseguia fazer ele Não ficar deprimido Eu até troquei as pílulas dele Com vitamina C Eu acho que eu prefiro ver Aparecimento do celular. Por que eu tenho a impressão que isso não é uma boa ideia? Uma vez. Eu não acho que a vitamina C vai fazer problema quando ele tá precisando de antidepressivo, mas eu sinto que a falta de antidepressivo vai dar problema. Mas ele sequer notou porque a gente se divertia muito, então nem podia ficar depressivo. Não é muito bem assim que funciona. Eu não sei se é bom ele ficar com alguém que puxa ele pra baixo mentalmente. Tu vai se ferrar, né? Caraca. Eu sabia. Eu sabia. Por que minha mãe me colocou na escola? Pra aprender a ler? Eu agradeço a sua preocupação. Acho que nós conseguimos tranquilamente navegar nessas águas judias e depressivas. Até agora está sendo bem tranquilo. Boa. Que guria doente. Trocou as pílulas do cara, os antidepressivos dele. Inclusive, vou até fazer uma pesquisa aqui. Não tinha alguma coisa assim? Não, não. Era isso aqui, eu acho. Cadê? Falsificar, corromper, adulterar, alterar o produto destinado a defender. Não, não é isso. Enfim, eu não acho que ela pode ser presa por causa disso, mas com certeza... Pode tomar de uma porrada. Você não pode simplesmente interromper um tratamento. Não é assim que funciona. Você interrompe, por exemplo, um ciclo de antibiótico? Não deveria. É a mesma coisa? Você não pode fazer isso. É perigoso. Caraca. Eu acho que eu prestaria queixa contra uma pessoa que simplesmente admitiu fazer isso, tá ligado? Ah, mas não se enganem. Tem mais. Tanto que você esteja ok, sabendo que você é o troféu de crise de meia-idade dele. Hã? Eu sou um ano mais velha que ele. Agora ele tem 40 e você tem 29, certo? Não tenho certeza como isso vai funcionar, mas boa sorte. Pode funcionar. É simples. Você não tem que entender como que vai funcionar, porque você não tem literalmente nada a ver com a vida dos dois. É. Estamos entendidos? Obrigado. Você deve ser uma loira magrelinha bonitinha. Mas o que vai acontecer daqui a 10 anos, quando você estiver bem diferente, depois de ter filhos e a memória dele de ser 20 anos mais nova, só vai fazer ele desejar outras de 20 anos. Faltou as aulas de matemática também. Se ele tem 40 e ela 29, não são 20 anos de diferença, querida? É só algo pra você ficar ligada. Ninguém pediu o seu conselho. Ok, então você tem 41 anos agora. Vocês namoraram quando ele tinha 31. Então faz praticamente uma década. E agora você decidiu incomodar a garota que ele está namorando faz mais de um ano? É sororidade. Amor, eu vou ter um AVC. Tem um aneurisma. Enquanto eu comecei a ler essa conversa, ele se formou e está prestes a estourar. Estou tentando cuidar de você, mas obviamente você está cega por ele. Ela não parece nem um pouco... Você que está cega por ele. Você não percebe isso? Foi você que terminou! Por que você está enchendo o saco? Por provavelmente ele ter virado sócio da firma. Eu conheço mulheres como você, que só vão em cima de caras altas, que provavelmente vão ficar carecas. Ai, ela está delirando. Você vai estar perdendo se ficar com ele, porque ele já me deu os melhores anos da vida dele. De longe! Ai, ai, sem falar que transávamos todos os dias. E agora ele provavelmente não consegue por causa da depressão. Também não é assim que funciona. Mas venha com a sorte ansiosa para ver as fotos do casamento e do divórcio. Ai, o comportamento dele pode parecer bom, mas ele não ganha tanto dinheiro assim. Não se preocupe. Eu tenho minha própria carreira e estou no pós-doutorado. Ele pode largar o trabalho, que eu não estou nem aí. Pode deixar que eu vou te avisar assim que a gente casar e eu divorciar. Toma! Judeu advogado e judia escritora. Que carreiras originais. Aposto que seus filhos vão ser contadores, né? KKKKK. Ok, ok. Escrota e racista. Bem, desisto de tentar argumentar com você. E antes que você puxe a carta do racismo, não se preocupe, eu já puxei ela. Só para você saber, minha avó é judia. O argumento supremo. Então, eu não estou sendo desrespeitosa. Parabéns. Ah, nesse caso, tudo bem, então. De novo, não se preocupe. Foi ótimo falar com você. Eu adorei essa menina. Adorei essa menina. Realmente... Cara... Ela só não fez nada. Tipo assim... O que deveria ter feito? Não fez nada. Eu não quero nem rir mais ou comentar mais, porque essa pessoa é doente. É. Você precisa de ajuda psicológica urgentemente. Urgentemente. Porque ninguém em sã consciência vai encher... Descata o Instagram da atual do seu ex-namorado de 10 anos atrás para encher o saco. Você claramente está com algum problema. E eu tenho, inclusive, empatia pelo seu problema. Mas você também é uma pessoa completamente filha da p... E é isso. Muito obrigado. Deixa... Não deixa o like, se inscreve. E adeus. Por que o Luba está adiando tanto like ultimamente, velho? Enfim. Foi isso, gente. Espero ter gostado. Eu achei por um... Por um muito pouquinho. Por um muito, mas muito pouquinho. Ah... Essa última mulher aí ficou... No nível... Quase no nível da Danila. Enfim. Foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal do Luba. Está aparecendo aqui do lado. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal de games. Também está aparecendo aqui do lado. E... É isso aí. Falou.